Também nesta segunda-feira, por volta das 18h na Rua Ivaí, no bairro Jardim Floresta, em Pato Branco, o condutor desta moto ficou ferido. Ele foi atendido pelo SEAT do Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA para atendimento médico. Informações dão conta que teria faltado freios na motocicleta, causando descontrole e a batida contra a caminhonete.